De Carlos Drummond de Andrade, o poema Eu Etiqueta Em minha calça está grudado um nome que não é meu de batismo ou de cartório, um nome estranho Meu blusão traz lembrete de bebida que jamais pus na boca nesta vida Em minha camiseta a marca de cigarro que não fumo, até hoje não fumei Minhas meias falam de produto que nunca experimentei, mas são comunicados a meus pés Meu tênis é proclama colorido de alguma coisa não provada por este provador de longa idade Meu lenço, meu relógio, meu chaveiro, minha gravata e cinto e escova e pente, meu copo, minha xícara Minha toalha de banho e sabonete, meu isso, meu aquilo, desde a cabeça ao bico dos sapatos São mensagens, letras falantes, gritos visuais, ordens de uso, abuso, reincidência, costume, hábito, premência Indispensabilidade e fazem de mim homem anúncio itinerante, escravo da matéria anunciada Estou, estou na moda, é doce estar na moda, ainda que a moda seja negar minha identidade Trocá-la por mil, ação barcando todas as marcas registradas, todos os logotipos do mercado Com que inocência demito-me de ser eu que antes era e me sabia tão diverso dos outros Tão mim mesmo, ser pensante, sentinte e solidário com outros seres diversos e conscientes da sua humana Invencível condição Agora, sou anúncio, ora vulgar, ora bizarro, em língua nacional ou em qualquer língua, qualquer principalmente E nisto me compraso, tiro glória de minha anulação Não sou, vê lá, anúncio contratado Eu é que mimosamente pago pra anunciar, pra vender em bares, festas, praias, pérgoles, piscinas E bem à vista, exigo esta etiqueta global no corpo que desiste de ser veste e sandália De uma essência tão viva, independente, que moda ou suborno alguma compromete Onde terei jogado fora meu gosto e capacidade de escolher Minhas idiosincrasias tão pessoais, tão minhas que no rosto se espelhavam E cada gesto, cada olhar, cada vinco da roupa, resumia uma estética Hoje, sou costurado, sou tecido, sou gravado de forma universal Saio da estamparia, não de casa Da vitrine me tiram, recolocam Objeto pulsante, mas objeto que se oferece como signo de outros Objetos estáticos, tarifatos Por me ostentar, assim, tão orgulhoso de não ser eu Mas artigo industrial, peço que meu nome retifiquem Já não me convém o título de homem Meu nome novo é Coisa Eu sou a Coisa Coisamente Eu sou a Coisa Coisamente